Então, eu sou o Rafael, atuo no Grupo SEB, na Escola SEB Dom Bosco, como administrador. A minha história na Escola SEB começou ali no ano de 2002, onde eu era um pré-vestibulando, né? E eu estava em busca da minha aprovação no vestibular. E já era do meu conhecimento, do meu convívio, dos meus amigos, de que o Dom Bosco era um grande aprovador, né? Então, só que tinha um detalhe, eu não tinha as condições financeiras na época para poder ingressar num pré-vestibular de tanta qualidade e tradição de Curitiba, né? Fui procurar o curso da Escola SEB e consegui uma bolsa de estudos. Ingressei na Escola SEB como um bolsista, né? E depois foram surgindo oportunidades. Fui contratado, depois eu terminei a minha faculdade, né? Fiz faculdade no Dom Bosco também. Eu acho que o que mais me chama atenção é a questão da igualdade. Dentro da Escola SEB, desde a pessoa da limpeza até o diretor, todos são tratados da mesma forma. E isso aconteceu comigo, eu vivenciei isso porque realmente não tinha condições sociais e econômicas para estudar numa instituição como essa e fui muito bem acolhido. Hoje eu tenho o Tiago e o Joaquim, né? São meus dois pedaços aí que correm aí por essa escola, nasceram aqui dentro e, enfim, existe também uma gratidão imensa porque é um prazer ter eles aqui comigo no dia a dia, entre uma reunião e outra, você conseguir, pela frestinha da janela, dar uma espiada e você participar desse crescimento e participar dessa construção ali na formação deles. Então isso é incalculável, a gratidão que a gente tem por isso. A garra que a gente sente, a energia, essa atmosfera de realização, de realizar sonhos, de você ver um aluno saindo daqui com uma formação plena, né? E você, às vezes, encontrar esse aluno fora da escola e você perceber que você participou disso indiretamente, né? Como é que eu vou falar agora? Não sei se eu vou conseguir falar, não. Eu acho que fazer parte desses 60 anos é carregar um peso saudável, né? De toda uma tradição, né? De pessoas que passaram por aqui, que se dedicaram. Então eu acho que é uma gratidão hoje de estar, assim, presenciando esses 60 anos, né? E ao mesmo tempo uma responsabilidade por sempre proporcionar para a comunidade, para a cidade, para as nossas famílias, para os nossos alunos, o que a gente pode trazer de maior qualidade, né? Com inovação, com perseverança, enfim. Eu acho que fazer parte desses 60 anos é um pouco de tudo isso. Dentro do Dom Bosco, não importa a sua condição, você é aceito, você é acolhido, você é bem recebido, né? E o nosso foco é só que essas pessoas saiam daqui melhores do que entraram. Então, é isso que é mais importante.